As pessoas do Clube Cronos conseguem se comunicar com o futuro e com o passado por meio das gerações. Em uma das vidas do Harry, quando ele está no hospital morrendo, chega uma criancinha pra ele e diz, Harry, o mundo está acabando e você precisa verificar de onde que isso está vindo ou passar essa mensagem direta. O seu chihaba voando a TV, mal sintonizada, todas as drogas alojadas entre o corpo e a alma. Tipo Tóquio, só que a negada mascarada, estilo inócal, saudade da breja na calçada. A meu copo já era, que a vida seja prolongada, o carbono lá em cima é lindo, pera. Nem parece que me mata, tão ousada quanto o hultibral fugindo de casa. E a cicatriz ganhei correndo na minha quebrada, e o sorriso torto é o escudo pra esses canalha. Vista, dedos, barba, falha são os itens da minha farda. Tras esquinas onde a Matrix não vale de nada, eu tô de Onimacumba soltando especial na raça. Subcultura em ascensão sobre o céu de prata. E o Darwin sem pretensão, quase acabou com a minha raça. E o zumbido soa como o eco de vida passada, enquanto reflito no fliperama entre nenhum em fumaça. A bad invate, mata o boss e a adrenalina passa. O big e o beco entre devoid no bolso da calça. Com a rare efeito da capital, como o Covid se espalha. É bom passar o dia hospital, depois é só minha mix, parça. Queria dar com tantos meus lucros, mas só de estar vivo. Eu me sinto sortudo, humildade, mas também sou filho do dono de tudo. E se eu tô vivo, eu quero o mundo triplicar no futuro. Reviver sem prejuízo, saúde, ambição, direção pro futuro. Só os bons, nós pra tudo. Só do bom, tudo junto é por amor, eu juro. Pelo melhor é dredom, sorriso, refrão. Sou o que conduz, direção, jardim, som, luz. Olha as barcas, reduz, não estraga. Olha a luz, é estrela ou Vênus. As vezes rap, as vezes blues. O brilho não seduz, mas me induz. E não me barra tipo fila do SUS. Eu queria estar contando meus lucros, mas só de estar vivo. Eu me sinto sortudo, humildade, mas também sou filho do dono de tudo. E se eu tô vivo, quero o mundo triplicar no futuro. Reviver sem prejuízo, saúde, ambição, direção, nós pra tudo. Só os bons, tudo junto. É por amor, eu juro. É por amor, eu juro.